Baneu Saori, aí você desfaça meu time, né? Beleza, vamos ver o que eu consigo substituir de 1 de energia aqui. Vamos substituir por um Aloni? Pelo menos a gente tem um DPS de custo baixo aqui. Confia, confia que uma hora vai dar certo, gente, confia. Doei com o Mone Gold, a Mone Gold é um inferno, Mone Gold. Esse chumbo aqui ele dá do futuro não pra quem? Ah, deixa eu pensar, vamos aqui no Aloni. E o Tarnato dele podia jogar depois, cara, meu Xion tá sem speed, o cara tá com menos speed do que o meu... Ah, Tarnato de Fluxia, cara. O cara é ridículo. Ah, deixa eu pensar. Vamos aqui no chum, então. Só pra roubar ataque físico mesmo? E aí, mundo nerd, seja bem-vindo. E a gente já tomou pra dentro aqui com o Tarnato do cara, né? Vamos lá! Não tem tempo. Esquecido essa jogada. Vamos ver se eu vou tankar. É Doku, né? Doku tanka, né? E aí, Gepot? Seja bem-vindo, Gepot. Não tem tempo. Não tem tempo. O Inger God. Então deixa eu trocar de vida aqui com... Com... Com o Tarnato. E bater aqui no chum. Já marcar a simbiose. Pô, até que o culto de energia desse time eu gostei. Só que aí vai vir o Manigold e vai me quebrar a foda, né? Ó, então vamos tentar... Nossa, eu não tenho ninguém pra causar dano nessa luta, gente. Não tem ninguém. Vamos aqui no chum. Vamos aqui no Doku, que eu vou conseguir causar dano no Doku. Ó, eu não ouviu o tanto de dano que causou, mas pô, foi bastante vida do Doku embora, hein? Não causou dano nenhum. O problema é que faltou um desroubo de vida ali, né? Olha o que eu vou fazer. Não, vou aumentar a vida do Doku. E diminuiu a vida do Shiryu. Cara, essa jogada aqui foi muito boa. Galera, vocês podem falar que essa jogada aqui foi muito boa. Aplica esse enganamento nos dois? Interessante, hein? Nossa, curou, hein? Valeu. E agora vai vir o Manigold rebentando também. O meu tá de felino? Eu não sei se o meu tá de felino. Cara, eliminei, cara. Tá de fonte de acerto. Tá, tá, tá. A gente vai continuar aqui bloqueando então o Shun. Aqui o problema é que eu já perdi o... Como é que fala? Vamos lá. Deixa eu ver se eu vou atacar, né? Eu já perdi o... Ah, esqueci o que eu ia falar. O inferno. Pô, mas esse cara tá causando muito pouco dano. Pô, mas eliminou ali no Aiolos. Pô, não é pra ter eliminado o Aiolos, não. O Shun roubou muito pouco dano. Eu acho que eu acho que tá causando pouco dano, eu não sei. A gente não dá pra gente enxergar direito com esse tanto de coisa aqui. Descendo na luta. Cara, o Goku tá atacando tudo. Será que isso é por causa do Shun? Nossa, mas causou muito dano agora. Gente, ele não fala alerta de jeito nenhum. Vamos lá, eliminar essa galera aqui. Deixa eu ver quanto de redução de ataque que ele teve. Ó, menos 194 mil, hein? O legal agora é que pra ele desfazer do escudo do Shun, no Aiolos, pelo menos, ele tem que... Ele tem que eliminar os ricos ainda do escudo. Cara, elimina, velho. Tá difícil eliminar. Não eliminou, já apareceu ali, ó. Tá impossível esse aluno, hein? De corrente já é festa. Ó, consegui eliminar o outro. Nem vi o tanto de dano que eu causei. Pô, foi quase, hein? A luta estava começando a ficar emocionante. Ah, mas gostei dessa build. Gostei dessa build. Vamos tentar mais uma vez. Hum, banho a Juni, ok. Eu não sei se é esse Tarnatus também. Acho que poderia colocar uma Obapka. Um time bem estranho, bem estranho mesmo. Um time bem estranho, bem estranho mesmo. Beleza, a gente consegue diminuir aqui o dano do Shura com... O problema vai ser eliminar o Sukiô. Como a gente vai fazer pra eliminar o Sukiô? Porque se fosse somente o Shura pra... Duplo turn, que isso, cara? Que isso, cara? O cara já tá assim, ó. Nervoso. A gente pode devolver o dano do olho do Tarnatus só com a nossa amiga aqui, ó. Faz isso. A gente já diminui o dano do Shura aqui. E o dano do Tarnatus dele também. Então vamos tentar eliminar aqui. Quem que eu poderia tentar eliminar primeiro? Ah, vai ter que ser esse Shun aqui. Não é possível. É, tipo assim, o Dooku só ativou as armas, porque o dano não foi grandes coisas não. Aí já deu mole, passou o turno pro Shura automático, né? Aí tomou, né? Aí tomou. Não tacou. Pô, sofri dano ali, hein? Por que que eu sofri dano? Vamos ver o que que ele vai tentar fazer. Após tentar eliminar o Shura dele, o problema é que como o meu Tad Vibra é de Chifre, não vai ter bom de dano, né? Ah, eliminou ali, ó. Porque eu nem eu sei por que que eliminou. Então vamos aqui no Tsukiyo, que já atacou. Tô pensando se eu protejo o Shun. O Alônia é só não dar duplo turno pro Alônia. Vamos tentar dar um Hit Kill nele aqui. Hit Kill não, porque não vai ativar a... O negócio. É, só que ele ganhou uma nova rodada. Isso aí já é um complicador. Eu vou aqui, então, no Doku. Ele tá nerfado, né? Bastante aqui. Eu teve o roubo de ataque também do Shun. Que foi equivalente a nada, porque... Pô, foi equivalente a nada mesmo? Ah, cadê o roubo de ataque do Shun? Ok, é o que importa. Vou tentar tirar esse escudo aqui. Vamos lá. O escudo é o infinito. Não tá causando muito dano, né? Porque eu também tá nerfado. A 1649. Ah, porque eu acho que o bônus do Tanatsu é maior do que... O roubo de ataque que eu tive com o Shun. Eu acho que deve ter acontecido isso. Então, na verdade, já dá pra eles terem bem menos bônus. Então, vamos dar dois. A Yor aqui. Pô, fica cancelando a minha víbora mesmo, né? Ó, vamos lá. Vou ver o dano. 142 mil. Delícia. E agora já com a víbora, hein? Agora com a víbora. 128 mil, porém... O que que aconteceu nesse 128 mil? Não gritou, né? Eu acho que não gritou. Então, eliminamos aqui o Shun. Vamos atacar aqui no Tanatsu. Pronto, Tanatsu virou pó. Óbvio. Conseguimos aí, ó. O dano dele foi legal. E o dano é crescente, né? Querendo ver os dados. Mas... Deu pra brincar. Mas é uma escritégia muito, muito lenta com... É uma escritégia muito lenta o Shun com... Pra dano. Deixa eu tirar esse Shun aqui. Vou colocar a fada do Pantan. Que esse time não vou jogar mais não. Que já deu por hoje. O dano dele foi legal.